António Silva! António Silva, o pezão. O pezão nocauteou o seu oponente no terceiro round e foi um nocaute daqueles. O pezão judiou do holandês. Realmente ele bateu muito. Os pesos pesados têm uma violência, uma certa força desproporcional. Os caras são muito pesados, muito grandes e acabam rebentando mesmo a cara dos seus adversários. Vide o rosto de Júnior Cigano na última luta com Caim Velasquez. Ele terminou a luta completamente desfigurado. Isto é UFC. Isto é MMA. Aonde realmente vale tudo. Dana White disse ontem que Anderson Silva ainda vai lutar este ano. Anderson Silva também é uma das estrelas deste canal. Além de ser estrela do combate, estrela do UFC é também estrela aqui do nosso canal. Estamos sempre acompanhando a trajetória deste grande atleta e trazendo as notícias para vocês. Tchau. 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 Tchau.